Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Domenical e esse vídeo é um podcast apresentando o esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva a realizar esta obra maravilhosa. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional da lição e na aba comunidade, postamos perguntas diárias para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. Então, vamos estudar. O título da lição que comentaremos hoje nos diz Quando os pais sepultam seus filhos. Objetivo da lição. Primeiro objetivo, descrever a família de Jó. Segundo objetivo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E terceiro objetivo, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Leitura bíblica em classe encontra-se em Jó capítulo 1, versículo 13, depois do verso 16 a 19. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nesta leitura. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, Eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Amém. Leitura da introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e ao mesmo tempo como podem os encontrar na Bíblia. A palavra de Deus consolo diante desse quadro. Primeiro ponto, a família de Jó. Faremos um comentário geral tomando como base cada tópico deste ponto. Primeiro tópico, quem era Jó. Segundo tópico, a esposa de Jó. E terceiro tópico, os filhos de Jó. Um resumo da biografia de Jó. O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. Ele era um homem muito rico e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó é vista na afirmação que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era um homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha sete filhos e uma esposa. Não é mencionado que ele tinha outras esposas. A história de Jó é uma das mais conhecidas na Bíblia e pelas pessoas, onde destaca-se sua paciência perante a grande calamidade pela qual passou em sua vida. Existe um ditado que diz, é preciso ter a paciência de Jó. Jó não era israelita. Era descendente em quinto grau de Abraão, a partir do qual teria se desenvolvido as religiões abrahâmicas. Segundo o relato, Jó seria neto de Esaú e filho de Zerá, tendo casado com uma mulher árabe, com quem teve um único filho chamado Enon e teria vivido na terra de Uz. Segundo ponto, lidando com a morte dentro da família. Faremos também um comentário geral, tomando como base cada tópico deste ponto. Primeiro tópico, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Segundo tópico, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. E terceiro tópico, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Como lidar com a perda de um filho dentro da família? Lidar com a perda de um filho é um processo difícil para qualquer pessoa, sendo muito doloroso. A dor de perder um filho é citada por muitos como a mais intensa que existe, principalmente para a mãe, a genitora. Essa perda exige que toda a estrutura familiar se modifique, mudando planos, sonhos e projetos futuros. O pai, por sua vez, é visto culturalmente como o alicerce da família, dando a falsa ideia que deve ser forte e indestrutível. A sociedade tem essa postura de cobrar uma força irreal dos pais diante da perda de um filho, por não saber realmente como lidar com essa situação. Mas a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, e Deus lhe parar de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Há algum modo correto em lidar com a perda de filhos? Lidar com a perda de um filho demanda tempo. Em média, o luto dura seis meses, tempo este em que o elutado deve buscar apoio de pessoas próximas, aceitar sua singularidade, expressar suas emoções, se adaptar a essa nova realidade. Mas, na verdade, não existe um modo. Cada pessoa vive seu luto de maneira diferente. No entanto, quanto mais a morte é brutal e repentina, menos preparados estarão com os pais. Não existe uma regra, porque não fomos criados para vivenciar a morte. Fomos criados para a vida, o pecado que nos privou da vida. Mas, se apegados estivermos ao Senhor, conseguiremos enfrentar essa triste realidade. E a palavra de Deus nos diz em Salmo, capítulo 56, versículo 8, Tu contas as minhas vagiações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Como fica nossa fidelidade a Deus diante da perda de um filho, de uma filha? A nossa fidelidade a Deus não é garantia de que não passaremos por aflições durante nossa caminhada nesta terra. Dores e sofrimentos nesta vida fazem parte de nossa existência. Jesus ensinou que tais coisas, infelizmente, poderão acontecer ao crente. Veja o que diz em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido, mas diante do Senhor. Terceiro ponto, os cristãos e o luto. Também faremos um comentário geral, tomando como base cada tópico deste ponto, para formular o nosso esboço. Primeiro tópico, não culpe a Deus. Segundo tópico, vivendo o luto. E terceiro tópico, mantenha a esperança. Expressar emoção diante da dor é sinônimo de fraqueza de fé? Expressar emoção diante da dor não é sinônimo de fraqueza de fé. Cada pessoa lidará com a dor de forma diferente e é importante respeitar o tempo e o processo de luto de cada um. Jó passou por essa situação imensamente dolorosa, mas ainda diante de tanta dor, não desistiu de Deus. Nossa fé não pode ser abalada por conta de questionamentos, suposições, mas exigir uma resposta. Como se Deus fosse o culpado, estaremos nos afastando dele. E quanto mais próximos de Deus estivermos, mais leve será passar por esse tempo de dor, onde Deus nos trará o consolo para a nossa alma. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O cristão está ileso de viver essa experiência de dor? O cristão também sofre. No seu espírito, na sua alma, não estamos ilesos por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. Ao nosso redor estão os efeitos do pecado. Vemos e sentimos a aflição e angústia do domínio da iniquidade sobre tantas vidas, nos causando dores. Mas o que devemos lembrar é que Deus acompanha o nosso sofrer. Muitos dizem terem sido abandonados, mas Deus não abandona ninguém. Ele, muitas vezes, não interfere, pois as decisões que tomamos sem sua direção caberá a nós respondê-las. Mas até no momento de dor, luto, ele estará conosco. Satanás é o Deus deste século, mas ele só pode afligir um filho de Deus pela vontade permissiva de Deus. Deus promete na sua palavra que ele não permitirá sermos tentados além do que podemos suportar. Olha o que nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, se não humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que apossais suportar. Em Deus, temos a promessa que ele converterá em bem todos os sofrimentos e perseguições daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos confirma isso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como o crente deve se comportar diante da morte de um filho? A perda de um filho é uma experiência traumática e dolorosa para qualquer pai ou mãe, sendo cristão ou não. Mas como pais cristãos, a fé em Deus vai ajudar a lidar melhor com esta situação. Jó soube lidar com o luto de sua perda, adorando ao Senhor. O melhor lugar para vencer o luto, a melhor forma para atravessar o momento de dor é na presença de Deus. A Bíblia não oferece uma fórmula mágica para lidar com a morte de um filho, mas nos ensina que Deus é amoroso e fiel. A forma de lidar com este sofrimento é diferente e as emoções variam muito na sua intensidade e são normais e naturais. No entanto, é importante orar fervorosamente a Deus, porque não é só lamentar pelo que se foi. Ainda existem outras pessoas envolvidas que ficaram e precisam de atenção, precisam de ajuda para vencer este momento também. Não podemos nos fechar, precisamos nos apoiar, criando um laço de amor e fé. A palavra nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Enquanto vivos e com saúde, devemos orar pelos nossos filhos, como Jó fazia, orava, oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Por quê? Para que não perdamos a esperança de que, se algo acontecer, um dia nos encontraremos novamente juntamente com Deus. Pois quantas vidas têm sido findadas sem salvação e, como crentes em Jesus, acreditamos que a vida não termina com a morte física, mas a espiritual continua. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo capítulo 73, versículo 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Deixemos um link na descrição deste vídeo e na aba comunidade do nosso canal para você baixar de graça o subsídio que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Sabemos que muitos irmãos têm dificuldades para obter as lições e até mesmo pela disponibilidade do material em sua região. Por isso, disponibilizamos o vídeo para você ter acesso a essas informações. Então, aproveite esta oportunidade. É de graça. Mais uma vez, eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos vocês na próxima semana, onde estudaremos a lição de número 11, que nos diz os prejuízos da mentira na família.